Tenho alergia à carne de porco e da diarreia. Pessoal, tem muita gente, a gente trata aqui principalmente pessoas com alergia respiratória, mas algumas pessoas que fazem teste alérgico aqui na clínica tem diarreias. Então, se você tem diarreia quando come carne de porco, pode não ser só gordura, pode ser alérgico. Faça um teste alérgico.